Amigos e amigas da Nova TV, há muito tempo os políticos vêm pregando a construção de uma unidade de câncer no município de Nova Friburgo para atender não só o nosso município, mas também a região. Mas infelizmente o prédio que era para ser um hospital do câncer, diminuir assim o sofrimento das pessoas que são obrigadas a acordar de madrugada para pegar uma van e se dirigir à capital do Rio de Janeiro, ainda é fruto de nossa imaginação. Porque infelizmente, diante dos péssimos políticos que nos representam, o que a gente vê é a omissão. Ou seja, aquilo que era para ser um hospital, hoje é fruto do desperdício do dinheiro público, em que em função do abandono do prédio, indivíduos vêm furtando, surrupiando. Infelizmente, nessa hora a gente não vê deputado, a gente não vê o prefeito de Nova Friburgo, Renato Bravo, a gente não vê secretário de saúde, o que a gente vê é a omissão, é o dinheiro público sendo rasgado em função da negligência dessa gente. A gente não vê a Câmara Municipal, ou seja, 21 vereadores que deveriam abrir um procedimento de investigação para entender por que da omissão, chamar o prefeito, chamar o secretário, chamar outras autoridades, a fim de que pudesse solucionar. Infelizmente, a gente não vê isso. 21 vereadores, a gente entendeu o quê? Aumentar o número de vereadores vai aumentar a representatividade. Mas, infelizmente, até o momento não está acontecendo o efeito que se esperava de uma democracia na sua plenitude. Esperamos que a Comissão de Saúde abra uma investigação, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, chame o prefeito, chame o secretário, chame aqueles que participam desse investimento, desse convênio, a fim de que as obras sejam retomadas e o Hospital do Câncer vire uma realidade e não uma utopia, e não que o dinheiro público seja rasgado e desperdiçado. Em muitos lugares do nosso país, a gente vê que as omissões estão dando cadeia. Mas, infelizmente, até o momento, em nosso município, essa gente vem fazendo o que pode e o que não pode e, até o momento, estão livres, leves e soltos. Mas a gente não sabe por quanto tempo, porque daqui a pouco começam alguns descontentes, realizar denúncias e a coisa não vai ficar boa para essa gente. Nosso telefone é 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo e região.